Por sobre as nuvens Com glória e poder Ele no céu aparecerá Maravilhoso e tremendo Vai ser o dia em que cresço voltar E os seus anjos se enviará Para os eventos então reunir Seus escolhidos então soarão A trombeta e eu vou subir Ele voltará Para sua igreja repartar E naquele dia então se lamentarão Os que a fé ficarão E na multidão Dos escolhidos eu estarei Com toda a cerveza e a Jesus o meu bem Face a face o meu bem Por sobre as nuvens Com glória e poder Ele no céu aparecerá Maravilhoso e tremendo Vai ser o dia em que cresço voltar E os seus anjos se enviará Para os eventos então reunir Seus escolhidos então soarão A trombeta e eu vou subir A trombeta e eu vou subir Ele voltará Pra sua igreja A tarde o batalho E naquele dia então se lamentarão Você a quem ficarão E na multidão Dos escolhidos eu estarei Com toda a cerveza e a Jesus o meu bem Fazia paz e a paz e a paz e a paz e o bem E na multidão Dos escolhidos eu estarei E na multidão dos escolhidos eu estarei Com toda a cerveza e a Jesus o meu bem Paz e a paz o bem